Como os Hashiras se tornaram Hashiras em Demon Slayer Parte 1 Kyojuro Rengoku Ele se tornou Hashira das Chamas após seu pai abandonar o cargo Porém, para os Hashiras terem certeza que o Rengoku era capaz de substituir seu pai Ele teve que derrotar a Lua Inferior 2 da época Tengen Uzui Após o Tengen abandonar o seu clã junto das suas três esposas Por não concordar com as políticas impostas por seu pai Ele andou pelo mundo e entrou para a organização de caçadores E foi subindo de rank até chegar no cargo Hashira Shinazugawa Sanemi Sem entrar em detalhes Ele caçava Onis Sem nenhum conhecimento sobre os próprios Onis e os caçadores Até que ele conheceu um caçador que instruiu e ajudou ele a entrar na organização Eles foram juntos em uma missão para derrotar o antigo Inferior 1 Mas apenas o Sanemi sobreviveu e pôde se tornar Hashira Tchau! E aí E aí Obrigado.